Chorando Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Ao vivo é bem melhor Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio Preciso desse amor Seu amor é a emoção Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Quem você quer Espere a vida